Na verdade, o Jefferson, que mandou levantamento, tentou lá o jogador Marcelo Mineiro, toque pro gol, desvio! Gol! Mora a camisa 20! Num leve desvio, sutil, mas o suficiente pra mandar pro fundo da rede. Cruzamento do Jefferson, Marcelo Mineiro tentou, passou por ele. No toque do Djalma, Moré apareceu com a categoria de letra pro fundo da rede. Um pra equipe do Ceará e agora dois pro Guarani de Juazeiro.